Niga raro, niga raro Não deixo pra depois Quando eu dropo é coisa bruto Fla rapa, mica miudo Te arrebenta pro Pokédex Muita peça que nem miudo Quando eu dropo é coisa bruto Todo o terreno que nas gira mundo Com a brinca com o S4 Nós, não falamos muito Quando eu dropo é coisa bruto Fla rapa, mica miudo Te arrebenta pro Pokédex Muita peça que nem miudo Quando eu dropo é coisa bruto Todo o terreno que nas gira mundo Com a brinca com o S4 Nós, não falamos muito Eu não fico parado no tempo Sou avançado no game aguero Sou de Deus que eu tenho medo Eu transformei no super guerreiro Eu to sempre em desenvolvimento Coisa é disciplina ou arrependimento Me encaparo no confinamento Tive que investir na conhecimento Everyday lutas constantes contra o Diabo Eu não sei porque Mesmo com pouco eu sou odiado Eles tentaram pagar minha luz Até no escuro eu tenho visão No sigilo eu to a plantar Para mais tarde colher um milhão Quando eu dropo é coisa bruto Quem faz reato fica sem reação Verdadeiros estão comigo Recebo sangue, não é transfusão Também quem manho Minha maneira é o que é liberdade Finançar é um bem prazo muito fazer acontecer Live está com o rei Mora TGV Tudo o terreno é igual o Kante Minha mais smart do que boa TV Maquina mora C17 Comenta ali tudo ZR7 Não quebre os fretes A minha lírica é pra tirar o chapéu Não tem muito pra ter esse Drip Aqui nada caiu do céu Quiscobe o sistema de mirar Pessoal que eu sou um Dila Sra. gente eu sou um artista Não sou trapper, não sou drila Esse cara sabe que o Z é compasso Essa sabe e faz Um pega na mic em sintonia Estou no Hudson com elegância Não é mania Nesse mundo nunca bodei com fia Negra da to gente Não tem guiagem de cabeça fria Por minha sangue é quente Nunca tem temo, nunca tem idade Pra ser um delinquente Ma Que eu teita até estampar Porque o na escena só visse Qual a drop é que usa bruto Fláger a pânica miudo Se arrebenta pro porquê Dex Bota a pensa que nem miuto Qual a drop é que usa bruto Ou do terreno que nas gira mudo Com brinca com o S4 Nós não falamos muito Qual a drop é que usa bruto Fláger a pânica miudo Se arrebenta pro porquê Dex Bota a pensa que nem miuto Qual a drop é que usa bruto Ou do terreno que nas gira mudo Qual brinca com o S4 Nós não falamos muito Quando eu dropa é coisa bruto Flá, rapaz, mica, miúdo Te arrebenta pro pocket Muita peça que me miúdo Quando eu dropa é coisa bruto Do terreno que gira muito Não brinca com esse quad Nós não falamos Um, dois, três